A pesagem das crianças faz parte das ações de monitoramento constante das condições de saúde dos alunos que frequentam a creche materno-infantil da Vila Lobão, há três anos. A unidade de ensino conta com 120 alunos de 1 a 3 anos e está dentro do programa NutriSus, programa do governo federal que visa a prevenção e controle da anemia e outras carências de nutrientes, por meio da fortificação da alimentação de todas estas crianças. No caso NutriSus, ele suplementa crianças a partir de 6 a 48 meses, então ela tem uma idade específica, não são todas as crianças com faixa etária, ela tem uma faixa etária específica para o programa. E algumas crianças sim, que são já identificadas com baixo peso, desnutrida, elas já entram nesse programa, nessas escolas que estão dentro do programa NutriSus. Para que os alunos possam receber a suplementação alimentar por meio de sachês, a escola precisa da autorização dos pais e mães. Isso é um programa bom para os pais, né, que estão fora das crianças nesse período, e os professores estão alertando para a criança não perder o peso, manter firme, né. Quando a escola tem programas desse tipo, melhora tanto no desenvolvimento da criança, da escola, como da sociedade. Atualmente, quatro escolas pactuadas fazem parte do programa NutriSus no município de Caxias, sendo três na zona urbana e uma na zona rural. Em 2018, 280 crianças foram suplementadas e os benefícios vão para além da saúde e contribui com a diminuição da evasão escolar. Diminui muito a evasão, diminui muito, né, o índice de crianças que adoece dentro da escola e consequentemente falta dentro da escola e a criança para receber esse sachê é necessária a autorização dos pais. Através do programa a gente tem um retorno maior no que diz respeito à participação da família na escola, né, e principalmente também no que diz respeito à aprendizagem das crianças, já que essas estão tendo não somente o apoio da família, como também estão cuidando da sua saúde e influenciam diretamente no processo de aprendizagem. Em todo o país, o programa é implementado em 1.044 municípios e mais de 6.300 creches, contemplando mais de 300 mil crianças.